Olá gente, nós estamos aqui de novo, você tirou nossa falta, estou aqui com a Sabrina no nosso segundo vídeo, na segunda parte de perguntas e respostas, para tirar as dúvidas, de telespectadores, de pessoas que nos seguem, que seguem a Sabrina, que me mandam as perguntas, da astrologia, do mapa, e quantas perguntas você recebe, eu sei porque eu recebo também tantas perguntas, e é mais fácil a gente responder através de vídeos, com certeza, porque assim a gente pega as principais e coloca tudo no pacote, É, é o que eu sempre falo, a pergunta de um pode ser pergunta de centenas, então através do vídeo a gente consegue responder para a maior parte da população, né, e esclarecer tantas dúvidas, né, que tem tanta dúvida, tanta curiosidade, é, e se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar aqui na listinha, né, clica aqui em cima no cart, e também a Sabrina já tem um vídeo aqui no nosso canal, que é sobre a Casa 4, né, Sabrina, que nós fizemos, muito interessante, então eu aconselho você também a clicar aqui, agora, agora não, depois, tá, clica no cart, para você saber mais um pouquinho da Casa 4, que é muito, muito legal esse vídeo, muito explicativo, né, Alguém tem curiosidade sobre família, sobre passado, pois é, na Casa 4, então lá você vai encontrar todas as informações, né, então, esse vídeo aqui, nós iremos começar com aquela pergunta, lembra do vídeo passado, que se você não assistiu, eu te recomendo, ir lá no vídeo 1, né, na parte 1, para você ver as perguntas e respostas, né, que foram também muito interessantes, ver lá, e essa, e essa segunda parte aqui, nós vamos começar com aquela pergunta, aquela pergunta, que todo mundo faz, Sabrina, tem como a gente ver a nossa vida passada, no nosso mapa natal? Tem, tem como a gente saber da nossa vida passada sim, na verdade, o que o mapa faz? Você não consegue saber especificamente o tipo de vida, o que você foi, qual profissão, que nome você tinha, essas coisas não. Será que eu fui mulher? Será que eu fui homem? Quantos filhos eu tinha? Não, o que você consegue no mapa natal é entender os tipos de energia que você tem, né, então, tipo assim, você foi uma pessoa que focou muito no profissional, você foi uma pessoa que tinha uma energia muito X, muito Y, isso a gente consegue entender, então a gente consegue saber o passado da sua alma, onde você focava a sua energia, né, então, que tipo de coisas eram importantes para você, também tem a questão, quando a gente fala do passado, tem um planetinha kármico, então a gente consegue entender aonde foi que a gente não agiu muito bem, em qual área da vida, a gente precisa ter uma maturidade, uma responsabilidade, a gente consegue saber também, também consegue saber isso. e a ferida da nossa alma. Ah, tá, então assim a gente consegue ver aquilo que a gente fez na vida passada, que às vezes a gente não foi tão legal, não foi tão legal, né, e o porquê certas coisas acontecem nessa vida, quer dizer, tem toda uma ligação com a nossa vida passada, totalmente, com a nossa energia, então a gente vem aqui para balancear essa energia, para equilibrar, né, Exatamente. Isso a gente tem como a gente ver, né. Perfeitamente, perfeitamente, você, você, nossa, faz muito sentido, sabe por quê? Porque essa, esse passado a gente traz com a gente até hoje. Ah, tá. Né, então você vai compreender que certas questões para você são muito fáceis na sua vida, sempre fluem, não é um esforço, você assim, é como você acordar e ir no banheiro, escovar os dentes, assim, é super fácil para você, você tira de letra, né, porém existem outras questões na sua vida que são mais difíceis daquela área, então geralmente, aonde fica, você tem uma dificuldade, aonde tem uma preguiça, onde você fala assim, ai meu Deus, tenho mesmo que fazer isso, eu não posso mudar o caminho, fazer, deixar isso aqui de lado e só me focar nisso, aí geralmente que está o seu futuro, digamos, né, aonde você tem que focar. Eu acho que eu posso até dar um exemplo assim, bem rapidinho, da minha pessoa, por exemplo, a minha energia no meu mapa natal, diz que eu era uma pessoa pioneira, né, eu tinha aquela iniciativa, eu tinha muitos projetos, eu colocava tudo ali, né, na prática, isso eu tenho até hoje. Exatamente, exatamente. Então assim, está na minha mochilinha, então é uma coisa que eu já sei, que eu já trago junto comigo, né, só que tinha certos pontos ali que eu foquei, ou que eu deixei de dar muito valor, então eu vim agora para aprender a dar valor para coisas que na vida passada eu não dei esse valor. Equilibrar um pouquinho, né. E equilibrar, né, então quando a gente aprende a ver o nosso mapa natal dessa maneira, a equilibrar, tudo começa a fluir, né. Tudo começa a fluir. E fica tudo mais fácil, gente, é incrível isso, como ajuda a gente saber o que nós focamos na vida passada, o que nós deixamos de focar, para que a gente possa equilibrar aqui, como me ajudou saber tudo isso. Exatamente, porque agora você fala, nossa, é isso mesmo, não é que você tem que deixar de lado, né, é ao contrário, você tem que somar, né, você tem que trazer isso com o seu projeto de vida que você veio nessa vida viver. Então, por exemplo, se você foi uma pessoa que focou muito na carreira, no profissional, no dinheiro, e você deixou de lado a família, aí você vem nessa vida, para que você possa vivenciar a experiência de ter uma família, de casar, de ter filhos, e não quer dizer que você vai deixar todas as habilidades que você tinha, não. Você vai somar elas com aquilo que você não deixou de lado, que você não deu importância, mas que é importante também. E é tão incrível, gente, porque desde que eu sou menininha pequenininha, eu sempre quis ter uma família. Sempre, era meu sonho ter uma família, ter filhos. Exato, você deu um exemplo perfeito seu, que é próprio exatamente isso mesmo. Eu lembro as minhas bonequinhas, todas as minhas bonequinhas tinham família, tinha filhinhos, tinha maridinho, tinha... Né, é tão incrível isso, porque a gente já nasce com aquela vontade, né, de equilibrar. De impulsionar, né, é como se chama a gente essa energia, porque a gente sente que faltou isso em nós, né, Então, a gente vem com um desejo mesmo, realmente, de vivenciar essas coisas. E eu acho que você também tem a curiosidade de saber, né, o que foi que você focou, onde foi que você deixou de prestar atenção, de valorizar. É muito importante você saber isso também, né. Com certeza, porque traz uma riqueza, né, tudo é importante, né. Ai, gente, olha, faça, faça uma boa notável de vocês. É tão maravilhoso, você descobre tanta coisa que às vezes você nem tava pensando, né. Nossa, coisas que você não tá entendendo na sua vida, porque tá assim, gente, faça o mapa natal. Eu recomendo, realmente. É verdade, é muito legal. Então, e as pessoas, geralmente, elas confundem um pouco, elas olham pra astrologia meio que, ah, isso aí não dá certo, mas acho que é porque elas confundem a astrologia com o horóscopo, não é? Exatamente, elas confundem, né, no sentido assim, horóscopo é também, faz parte da astrologia. Mas não é uma coisa direcionada, o mapa natal é você, é uma coisa específica, pra você, né, o horóscopo, o que que eles fazem? Os planetas, eles tão sempre em movimento, né, então eles pegam os movimentos dos planetas e eles dizem, ah, o planeta X tá agora em tal signo, então pro signo de Ares vai ser essa energia. Então eles pegam a energia, onde o planeta está naquele momento, no momento atual, e aí eles fazem o horóscopo pra cada signo. Mas o mapa natal não é isso, né, não é isso, é direcionado pra você, já o horóscopo não, porque é uma coisa genérica, né, seria como se fosse assim, algo genérico. Você pega as energias do momento e faz ali, vê em que área da vida vai se dar pra aquele signo, e pronto, você fala, ah, pra escorpião vai ser bom pro relacionamento, pra touro vai ser bom pra parte das iniciativas, e assim por diante. E claro que a gente consegue até se identificar com algumas coisas, mas assim, é uma coisa muito generalizada. Consegue se identificar com algumas coisas, mas é uma coisa muito generalizada, porque você imagina quantas pessoas de escorpião, de touro, de libra não existem, eles tão dando aquilo pra todos, pra todos os librianos, pra todos os arianos, né, então é algo muito generalizado mesmo, mas eu sempre amei a astrologia gostando, conhecendo só os signos, né. E aí quando esse negócio de generalizar tem a ver somente com o signo, né, então assim, a gente aprende em astrologia que nós não somos só aquele, o nosso signo solar, né. Não, não. Então explica pra gente, a gente não é só aquilo, né, por exemplo, eu sou libra, eu não sou só libra, né. E é por isso que de vez em quando eu sinto, ah, eu tenho um pouquinho daquele signo, ah, eu tenho um pouquinho daquele outro signo, nossa, que mistura, o que é isso? Que mistura, né, que bem bolado, o que é isso, né. Como que funciona isso? A gente não é só um signo, né. Não, não. O que que acontece é que na nossa mandala astrológica, nós temos todas as casas e nós temos todos os signos, né. Então são 12 signos e são 12 áreas da nossa vida. Então cada uma dessas áreas da nossa vida corresponde a um signo que tem uma determinada energia, né. Então, o que acontece também são os planetas. Então, por exemplo, ah, uma pessoa tem ali o sol numa casa X, né, numa casa 4. E aí ela tem outros planetas distribuídos no seu mapa em outros signos, né. Então, que estão em outras áreas. Então, todos os signos nós temos. Você pode perceber, faz, assim, fica essa reflexão pra você em casa. Então, assim, você, por exemplo, você é libriano, mas aí você tem uma energia de ares numa outra área da sua vida. E aí você é mais tranquilo, é mais pacífico pra determinadas coisas. Porém, pra outras você pode ser mais impulsivo, ter menos paciência. Isso é ares, né. Então você também tem ares em outra área da sua vida. Então é assim que funciona, né. Cada um desses signos a gente tem em uma área específica e a gente vai ter aquela, tem a tendência a ter aquela energia. Então a nossa comunicação é de um jeito, a nossa iniciativa na personalidade é de outro, com a nossa família a gente pode ser de um jeito diferente. Tudo isso é muito, é muito, né, tá em nós, né. E eu acho que faz muito sentido porque às vezes eu encontro pessoas de Libra que não tem nada a ver comigo. E eu falo, não é Libra. Não, não é Libra, tá errado. Eu acho que registrar ela não dá, tá errado. Não, não é possível, não é possível. Mas é porque não é, a pessoa não é só aquele signo. Não, é só aquele signo. Ela tem a influência de todos os outros signos, dos planetas que estão em diferentes casas, né. Então a gente não pode falar, ah, eu sou Libra, eu sou assim, então aquela pessoa de Libra é igualzinho a mim. Não, não dá certo. Eu vejo eu e minha mãe, né. Nós duas somos Libras e somos só dois dias de diferença. Só dois dias. Ela é do dia 17 de outubro e eu sou do dia 19. E nós somos tão diferentes. Tão diferentes que eu falo, não, mãe, te registraram errado. Te registraram errado. Então assim, é isso que a gente tem que entender. Isso é astrologia, né. A gente tem que saber esse conjunto de signos, né, de planetas, de energia que nós temos. E aí você comentou dos planetas, né, que cada casa às vezes tem um planeta e os planetas estão todos, né, distribuídos. O que são esses planetas, né, esses planetas são as energias. Então cada planetinha, tudo é energia, né. Então os planetas, a gente fala de energia. Então quando você vê, pode ver que tem horas que as coisas estão com movimento mais tenso. Tem horas que, tem anos assim que as coisas são mais tranquilas. A gente tá sempre nessas mudanças, né. Então esses planetas, eles interferem totalmente na nossa vida aqui, né. Quando a gente fala de planetas, a gente fala de Marte, de Mercúrio, de Vênus. Cada um desses planetas corresponde a uma determinada característica, né. Então, por exemplo, Marte, ele simboliza o guerreiro. Então aonde a gente tem o Marte, na área da vida que a gente tem o Marte, provavelmente a gente tem a iniciativa. A gente tem a garra, a gente tem a coragem, né. Então aonde a gente tem Vênus, o planetinha da Vênus, a gente, são as coisas que Vênus representa Afrodite, as coisas que a gente gosta. Então ali naquela área são as coisas que você gosta, o que você quer atrair pra sua vida. Então cada um desses planetinhas vai falar referente a alguma coisa específica. E é isso que faz com que a gente não tenha só as características do Sol, né. Porque não tem só o Sol, né. Tem todos os outros. Que interfere, né, na nossa vida. Que interfere totalmente na nossa vida, nas coisas que a gente gosta, no que a gente faz, né. O tipo de iniciativa que a gente tem. A responsabilidade, tem o planetinha da responsabilidade. Tem o planeta da mente, né. Então dependendo do signo que ele tá, você pode ter uma mente mais ativa. Você pode ter uma mente mais assim, ser mais tranquilo. Ou ser muito intelectual. Então tudo isso você consegue compreender. Ai que legal, gente. Vocês têm perguntas? Se você tem perguntas, você também pode estar comentando aqui embaixo. Porque a Sabrina vai fazer agora parte do nosso quadro de Astrologia. Sim. Né, então você vai poder agora, através das suas perguntas, nós vamos montar esses vídeos. Isso. A gente não vai estar sempre assim, uma do ladinho da outra. Mas nós vamos estar sempre juntas fazendo esse quadro aqui pra vocês. Pra responder as suas perguntas. Com certeza. Se você tiver qualquer dúvida, né, faça uma perguntinha pra Sabrina. Com certeza. Ela vai estar com o maior prazer respondendo aqui pra vocês, através de vídeos, né. Através de vídeos. Então isso vai nos ajudar muito. Com certeza. Vocês mandando aqui. Comenta aqui nesse vídeo agora, né. Se você tiver alguma dúvida. Pra que a gente possa anotar essas perguntas e fazer o próximo vídeo. Exatamente, exatamente. E explicar um pouquinho mais em detalhes como que funciona. Uma próxima vez também eu posso vir com uma mandala. Pra que vocês possam compreender um pouquinho, né. Pra que eu possa mostrar um pouquinho do que eu tô falando. Mostrando pra vocês os pontos. Ah, então o que você quer saber? Já vai pensando, vai matutando na sua pergunta. Né, que você vai estar nos ajudando muito. Pra Sabrina poder ficar nesse canal aqui com a gente, né. Ajudando vocês com as suas dúvidas. Então agora eu tenho a última pergunta. Ah, qual é a última pergunta? Essa pergunta aqui é super legal. Tem um pouquinho a ver com o futuro, sabe. Tem tantas pessoas. Eu sou muito curiosa pra saber como é que vai ser as energias. As pessoas perguntam assim. Tem como a gente prever, por exemplo, o ano de 2021. Conforme os planetas. Conforme o lugar onde ele está. Com as energias. Tem como a gente prever isso? Você fala do mapa individual ou pro coletivo? Individual. Por exemplo, tem como eu pegar o meu mapa natal. Sim. E ver como é que vai estar os planetas. Pra poder saber mais ou menos como é que vai ser a energia de 2021? Tem, tem. Porque isso se chama... É uma técnica de astrologia. Isso se chama revolução solar. Então, você consegue compreender. Ela é sempre associada com o seu mapa natal, né. Então, você consegue compreender o tipo de energia que você vai ter pra aquele ano. Qual o tipo de ascendente que você vai ter. Qual é a área que vai ficar mais movimentada da sua vida. Se é a área do trabalho, da carreira, dos filhos, da família. Você consegue compreender tudo. Ter uma base. E saber o tipo de energia principal que você vai dar. Que vai ser o ascendente. Como que você vai se comportar aquele ano. Vai ser um ano mais calmo. Vai ser um ano mais busy. Mais agitado. Mais parado. Mais tranquilo. Tem como saber sim. Uau. Que legal, né, gente? Então, os planetas, né. As energias conseguem falar muita coisa sobre o nosso mapa natal. Conseguem falar muito. Conseguem falar muito. Exatamente. A gente pode ser todo ano fazer isso, né. Ter essa consciência. E, inclusive, agora, uma dica que eu queria deixar pra vocês. É que agora, né. O Mercúrio, que é o planeta da comunicação. Que rege o comércio. Que rege as trocas. Ele tá retrógrado, né. Então, ele vai ficar até dia 3 de novembro. Então, quando a gente tem o Mercúrio retrógrado, que é esse planeta. É recomendado que a gente seja cuidadoso. Quando a gente esteja gravando um vídeo. Quando a gente esteja com o celular. Tudo que é aparelhos, eletrônicos. A gente tem que ter muito cuidado. Porque é como se ele estivesse andando no movimento contrário. Ele não está. Mas a astrologia vê assim e diz que ele tá retrógrado, né. Então, existe muita facilidade. Tipo, acabar a luz. Acabar a corrente. Você tava gravando algo. Você ficou ali várias horas. Depois você perde tudo. Então, é sempre bom estar cuidadoso nesse tempo. Ter os backups. Cuidar bem. Verificar. Guardar. Colocar em pendrive. Pra não ter o risco. E olha que interessante. A minha amiga. Ela falou assim pra mim. Karen, você precisa gravar tudo num pendrive. Porque as energias aí estão falando que vai acabar a luz. Que nós vamos perder tudo. Gente, eu já gravei tudo num pendrive. Exatamente. Todos os meus vídeos. É, gente. Quando os planos... A gente tá adiantada, amiga. Eu já tô adiantada. É isso mesmo. É isso mesmo. Quanto mais adiantado... Por isso que eu digo. Se a gente tem o conhecimento, a gente usa o nosso favor. É. A gente usa o nosso favor. Então, assim, não é pra colocar medo em ninguém. Não. Mas, assim, as energias estão ali pra nos orientar, né. Então, pra não adiantar. E pra facilitar a nossa vida. Então, eu já me... Eu já me organizei. Já se organizou. Ela falou isso. O mês passado, pra mim, eu já me organizei todinha. Já se organizei tudo. É, perfeito. Ele vai ficar até 3 de novembro. Então, assim, não é nada, assim, caótico. Não é nada... Mas é uma dica que, realmente, ele fica retrógrado 3 vezes no ano. Então, é uma coisa que acontece 3 vezes no ano. E é muito engraçado. Porque o homem, ele trabalha com tecnologia. E toda vez que ele trabalha, que tá retrógrado, sempre. Ele fala, Sabrina, aconteceu isso. Deu um pânico na empresa. A gente não tá conseguindo resolver. É incrível. É, é. É incrível como é verdade, como funciona. É, peraí, gente. Vamos prestar atenção, né. É, e vai tá em escorpião. Então, provavelmente, a gente vai tá revisando certos sentimentos muito profundos, né. Então, muita intensidade no ar aí, esse restinho de outubro. É, então vamos, gente, salvar tudo que vocês tenham de fotos, de vídeos, né. Isso, isso. Pega a dica aí. É. Então, é assim. Se você gostou desse vídeo, né, e você quiser também compartilhar com o amigo que tem dúvidas sobre astrologia, que tem perguntas pra fazer pra Sabrina, compartilha esse vídeo, né. Dá um like aí pra ajudar a gente. Se inscreva no canal, porque a Sabrina estará sempre aqui agora com a gente, respondendo perguntas. E eu acho que vai ser super legal ter você aqui. Ai, vai ser mãe, as mamãe. Nossa, gente. Ai, eu tô tão feliz. Seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Gente, vai ser tão legal. E com a ajuda de vocês, a gente vai conseguir fazer os próximos vídeos, né. Então, nós contamos com a sua presença, com a sua participação, com a sua interação aqui com a gente. Com as suas perguntas, dúvidas. E de vez em quando a gente também vai live, né. Isso. Pra vocês poderem estar interagindo com a gente, né. Com certeza. E não esqueça de dar uma olhadinha nos próximos, nos vídeos que nós já temos aqui com a Sabrina, né. E tem mais alguma coisa pra falar? Eu agradeço muito pela presença aqui hoje, pela oportunidade. Tô super feliz porque a Kéorin Canhedo, além de ser a minha amiga, é a minha professora, a minha coach. Porque além de fazer astrologia, estou fazendo master coach com ela, maravilhoso. Futuramente, muito em breve, você é terapeuta de alinhamento também. Então, tô muito, realmente, muito feliz. É uma honra estar aqui com você. Eu te agradeço. Eu agradeço a todos vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição. Ai, gente. Ela é tão linda, né. Ela é tão lindinha. Tão vontade de fazer. Nossa, ela é de tão fofa que ela é. Eu faço porque eu posso. Então, gente, a gente se vê nos próximos vídeos, aqui com a Sabrina novamente, no nosso canal, no nosso playlist. Se você for lá no playlist Astrologia, você vai encontrar os vídeos com a Sabrina. Então, até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Um beijo. Obrigada, gratidão. Tchau. Tchau.